Vamos lá. Olha, esse rapaz, Bruno, eu conheci há uns quatro anos atrás, uns cinco anos, lá na casa do meu amigo Paul Guetti. Olha o que esse rapaz faz, ó. Ele é um desenhista. Olha, ele pinta, olha o Neymar, olha o que ele fez, olha o Neymar, olha o retrato, olha a foto do Neymar, olha o Rodrigo Faró, olha a foto, olha o Michael Jackson, olha aí, ó. Rapaz perfeito, né? Meu amigo, vai mostrando aí, olha aí, ó. Olha aí. Kleber Carvalho Branco, doutor Kleber, que foi prefeito de Pedreiras, irmão do meu querido e inesquecível José Hélio. Olha o José Hélio aí, ó. Carinho eterno por você, José Hélio Carvalho Branco, carinho eterno, viu? Olha lá, olha o Mércio que ele pintou aí, ó. Sabe quem descobriu esse rapaz? Meu amigo Paul Guetti, ó. Olha o João do Vale, ó. Merle Morre, ele pinta, Djavan, Bruno, olha aí, Eliane e Bruno, casal de Pedreiras, desenhista de primeiro mundo. Atenção, olha o telefone dele, ó. Olha aí, 99, agora você vê, 82599195, ó. 82599195. E, Paul, e, Bruno, você tem que vir aqui a São Luís para fazer uma exposição, pintar ao vivo, em tempo real, as pessoas. Você tem um talento. Só podia ser de Pedreiras, né? Pedreiras tomou banho no Rio Mearim, comeu caldo de surubim, a inteligência, ó. Ó, o cara nasce meio maluco. Eita coisa. Cadê Zezo, rapaz? Cadê Zezo? Cadê Zezo? Onde é que ele tá? Ah, vai estar dia 22 aqui? Ah, na choperia Marcelo Jogaloa. Vamos lá. Vem aí, vem aí. Zezo. Zezo. Domingo, dia 22 de novembro. Uma domingueira imperdível com ele. Aqui é pequeno, mas... Que além de arrastar grandes multidões, não deixa ninguém ficar parado. Participação Rodrigo Alves, lançando novo CD. E Grupo Digital. É domingo, 22 de novembro, na choperia Marcelo. Tenho a viola de... Zezo. Apoio Skin, mídia externa e digital áudio e luz.